Ahn, boy, esse menino é louco apenas, rato do caralho, cadê? É o Vitinho, né? E aí, meu filho, tem Chico Tcheco? Ah, como eu vou saber quem é o... Pode levar a presa, mano. Eu vou saber quem é o idiota. Eu vou saber quem é o idiota. Ele vai revistar nós. Nós paramos pra trocar ideia, mano. O que que ele vai fazer? Ninguém para pra trocar ideia, tá ligado? Ah, ele vai usar lockpick e vai estar no blindado, né? É, ó. Mas é por causa disso, ó. Meu Deus, ele tá batendo no... Ué! Ó! Que isso? Não quer morrer, não? Não quer morrer, não. Não quer, não quer... Matou! Porra, é essa, cara? Cara, vai embora. Meu Deus. Que porra foi essa? Eu sou o trem bala, eu sou o trem bala. Caralho, meu Deus. Que que foi isso? Não, mas os policiais parecem uns NPCs separados. Duvido que eu tente fazer isso aqui, se isso acontece comigo. Duvido? Os policiais nem deram tiro, gente. Não. Se eu me... Eu faço um A, os policiais já ficam... Gente, que que é isso? Não, para aí. Não, isso aqui foi armado. Não é possível. Não, meus amores.